Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Natasha, Natasha Batista. Eu faço vídeos de maquiagem, de moda, moda plus size, dona de casa. Faço vídeos de decoração, decor daqui de casa também. Um pouquinho da vida fora do Brasil. Então tem um pouquinho de tudo aí no meu canal. Se você gostar de algum tema, se você gostar de algum tipo de vídeo daqui do canal, se inscreve, deixa um joinha pra mim, que eu vou ficar muito, muito contente de ter você aqui comigo, me acompanhando e fazendo crescer aí a nossa família aqui do canal, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre moda plus size, né, da loja Shein. Eu fiz umas compras na loja Shein e mandei entregar aqui no Brasil, eu nunca tinha feito isso, a não ser compras pra minha mãe, né. Então, eu mesma nunca tinha tido essa experiência de chegar às minhas roupas aqui no Brasil. Mas eu fiz essa compra e eu queria contar pra vocês a minha experiência. Então, se você já quer saber como que foi tudo, é só continuar assistindo o vídeo. Bora! Então, vamos lá. Vou começar do começo, né, do princípio. Então, eu fiz a minha primeira compra na Shein aqui no Brasil. Eu nunca tinha feito uma compra aqui no Brasil. Sempre que eu fazia compras na Shein era lá da Malásia. A Malásia fica do ladinho, lá pertinho da China. Então, as minhas compras sempre chegavam, assim, entre sete dias, oito dias. No máximo, assim, ela chegava, não era taxada, nada. O frete era um pouquinho mais baixo do que daqui do Brasil. Às vezes, nem tanto, porque como é em dólar, eles convertiam. E o hindi tinha quase um pra um do real. Então, acabava que saía um frete de 30 reais, que foi mais ou menos o que eu paguei aqui do Brasil. Um frete de 30 reais, mais ou menos. Teve algumas semanas aí, depois da minha compra, que eles forneceram frete grátis. Então, sempre tem que ficar de olho do cunzinho deles, que eles sempre dão um frete grátis, né. Na maioria das vezes, eles fazem algumas promoções. Então, tem que ficar de olho. Mas, então, como eu tava contando pra vocês, lá era muito mais fácil, chegava rapidinho. E era isso, chegava em pouco tempo. E não era taxado, porque o correio de lá não tem esse tipo de política que nem o correio daqui do Brasil. Quando eu comprei pra minha mãe aqui no Brasil, nós compramos, foi, cinco vestidos pra ela. E a gente não foi taxado, taxado. A gente pagou aquela taxa de 15 reais, que é de mercadoria internacional. Quando você compra algo internacional, eles fazem você pagar essa taxa. Agora que eu comprei agora, eu não tive que pagar essa taxa. Não me cobraram nada. Eu comprei as roupas no dia 18 do 12. Então, dia 18 do 12 eu finalizei minha compra, paguei tudo certinho, com o cupom de desconto que eu tinha. Eu vou colocar todas as informações aqui do lado pra vocês. Então, eu fiz isso, dia 18 do 12. E a minha compra chegou no dia 22 de janeiro. Então, demorou aí um mês e... Um mês e quatro dias. Um mês e quatro dias, mais ou menos, pra chegar aqui no Brasil. Eu fiquei acompanhando pelo rastreamento, né, que o próprio site dá. E até o dia 20 e pouco de dezembro... 20... É, alguma coisa assim, até metade, assim, começo de janeiro, ela tava empacada a minha compra na Suíça. Se eu não me engano, era isso que tava mostrando. Ela tava empacada lá desde o dia 24 de dezembro e não saía. Mas eu desencanei, fiquei despreocupada. E aí, um belo dia, no dia 22, chegou a minha compra aqui sem taxa alguma. Não paguei nada, nem os 15 reais e nem taxa de alfândega, nada disso. Eu comprei quatro peças. Eu não sei se tinha... Se tem alguma coisa de diferença entre cinco peças, porque aí eu paguei os 15 reais da minha mãe. Mas agora que eu comprei quatro peças, não obtive nenhuma taxa. Tá bom? Então, chega de blá 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 e eu vou mostrar as peças pra vocês, tá? A primeira peça que eu comprei foi essa... É... Como que se chama? Corta-vento aqui. É... Eu vou mostrar imagens dela no corpo pra vocês. E... Foi essa corta-vento. Ela é no tamanho 4XL. E eu quis no 4XL mesmo pra ela ficar bem folgadinha, fechar, bonitinha. E ela ficou ótima no corpo. Eu já queria faz tempo uma corta-vento. Corta-vento, vocês sabem que é uma jaqueta que não esquenta. Ela é uma jaqueta mesmo pra tampar o vento, né? Então, assim, ela é de um tecido meio que parece que é impermeável, daqueles que pode molhar. E a gota escorre. E... É... Ah, gente. É um tecido meio tactel, assim, sabe? E eu vou colocar o preço aqui, ó. Quanto que foi em reais pra vocês. Tudo certinho. E a minha é no tamanho 4XL. Lembrando, eu esqueci de falar pra vocês. Que todas as peças vieram nesses saquinhos, assim, da Shein. É... Com zip log, aqui, assim. É um saquinho muito bom, que depois dá pra colocar roupas em viagem. É... É muito bom mesmo. Eu sempre guardo esses saquinhos pra montar look, alguma coisa assim. A segunda peça que eu comprei foi essa blusa aqui, ó. Ela é uma manga meia bufante. Gente, eu vou sempre colocar a foto de como ela tá no site, tá? Eu sempre faço isso nos meus vídeos. Então, é essa blusa aqui. Essa aqui é no 3XL. E eu comprei ela larguinha, assim, mesmo. Talvez eu podia até ter comprado no 2XL. Mas eu sempre gosto que fique mais larguinha. Ela é nessa manga bufante. Então, aqui, ela é mais apertadinha. Ela não chega a ser lã. É uma malinha de meio estação, assim. Nessa cor meio rosê, queimado. Ela é bem bonita e eu vou mostrar pra vocês imagens da... A próxima peça foi uma saia. Vocês sabem que eu sou a doida da saia midi, né? E a saia que eu comprei é essa daqui, ó. De vichy, né? Que se fala. Ela tem uns babados aqui. E ela é assimétrica aqui na frente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela tem um... Aqui é mais curto, assim, um pouquinho. E depois ela cai um pouquinho mais longo. Então, na frente aqui, ela é de botões. Botões. E aqui atrás, ela é... Tem um elastiquinho aqui. Isso é muito bom também. Tem um elástico aqui. E fica... Ficou ótima, gente. Ótima. Eu vou mostrar as imagens aí pra vocês. E ficou muito boa mesmo. Essa aqui é também no 3XL. E eu gostei muito dessa saia. Muito mesmo. Ela é linda. Música E por último, e não menos importante, é essa camiseta aqui, ó. É uma camiseta de algodão normal. A minha eu peguei no 3XL. Poderia ter pegado no 2XL? Poderia. Mas eu não sabia como que ia ficar aqui, na parte do braço. Como que seria. Então, eu peguei no 3XL. Dá pra ver aí que ela é o braço aqui, meio bufante também, assim. De tule, com poá. Tem essa... Ela é muito delicada, gente. Muito bonita mesmo. E eu comprei até pra usar com a própria saia de vestir. É... Não sei. Fazer um mix aí de vestir com poá. Eu acho que vai ficar super bonito. Então, eu comprei essa blusinha aqui. E eu vou mostrar ela também aí pra vocês num lookzinho. E foram essas as peças que eu comprei, gente. Lembrando que esse vídeo não é publi. Eu comprei mesmo com o meu dinheirinho. Eu fiz, eu quis fazer esse teste de quanto tempo demorava pra chegar as coisas aqui no Brasil. Porque todas as vezes, todas as vezes, nos meus vídeos, sempre tem essa dúvida. Quanto tempo demora pra chegar no Brasil? Você foi taxada? Teve que pagar alguma coisa a mais? Quais são os tamanhos das suas peças? E não sei o quê. Sempre tem essas dúvidas. Eu sempre respondo elas. Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou sempre responder vocês. Comenta aqui, tá? Que eu sempre vou deixar a respostinha pra vocês. Tudo certinho. Do link. Qual o tamanho da minha peça. O que vocês precisarem, eu vou deixar pra vocês. Então, essas foram as dúvidas, né? Que vocês sempre tem. Eu não fui taxada. Demorou mais ou menos um mês, exatamente. Praticamente um mês pra chegar as minhas peças aqui. Eu paguei um frete de mais ou menos 30 reais. E acho que é isso. Acho que todas as informações são essas, né? E é o que eu sempre falo pra vocês. Meçam com a fita, busto, costas, tudo mais. Pra saber mais ou menos qual é o tamanho que vocês querem da peça. E se você tem medo, é melhor comprar no maior e mandar na costureira pra diminuir. Do que comprar a menor e se frustrar. Porque realmente mandar de volta é quase que impossível. Eu nunca tentei isso. Então, eu acho que a gente acaba saindo perdendo. E com ela maior é só mandar na costureira pra consertar. Não é verdade? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Se inscrever aqui, ó. Me dá uma chance. Quem sabe tem um vídeo aí que vai te ajudar, alguma coisa do tipo. Se inscreve, curte, comenta. E compartilha com as amigas aí que tem dúvida também de como comprar no site da Shen. É isso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!